Essa turma de amigos quer levar todo o tanque para a Amazônia. E eu sei que por lá tem boto, mas será que tem tubarão? Olá, tubarões. Eu sou o Cirino, CEO do Gamezonia. Essa é a Patrícia, a nossa CEO. Essa é a Juliana, a nossa CQO. E essa é a Adam, a nossa CLO. E nós somos os fundadores do Gamezonia, um game revolucionário que vem transformando a educação ambiental no Brasil e no mundo. E em um mercado global de games de mais de 180 bilhões de dólares e o planeta passando por uma crise ambiental sem precedentes, o Gamezonia surge como uma solução inovadora. O nosso jogo 3D nos leva em uma jornada imersiva e única pela Amazônia. E os nossos players aprendem sobre a rica biodiversidade, culturas tradicionais e os desafios ambientais da região. E o impacto do Gamezonia está para além das fronteiras do Brasil. Fomos painelistas na COP28 em Dubai e somos delegados no G20, levando a nossa mensagem de sustentabilidade para o mundo. E esse potencial global já está sendo reconhecido. Nós somos eleitos como o melhor jogo na categoria júri popular do Festival Guarnicê e já estamos sendo utilizados por escolas e gamers. Agora, tubarões, estamos solicitando 800 mil reais por 10% da nossa empresa para aumentar ainda mais o nosso alcance e impacto. Serino, Patrícia, Juliana e Adem, sejam muito bem-vindos ao Shark Tank Brasil. Obrigada. Mas explica para a gente, então, melhor sobre o jogo. É um jogo, tem vários. Explica melhor sobre o business aqui para a gente e dá para a gente ver um pouco do jogo? Com certeza. Então, a gente é um jogo construído por maranhenses lá de São Luís do Maranhão, amazôndas, que teve o principal objetivo recontar a história da Amazônia pela visão dos povos e comunidades tradicionais da região. Por isso que a gente traz a nossa proposta de valor como um principal diferencial, porque a maioria dos jogos que a gente vê são a partir das visões eurocêntricas. A gente sabe como o mercado de jogos é dominado globalmente pelo hemisfério norte do planeta e está acontecendo um movimento de tropicalização do Geese Games, que é essa parte sul do planeta vindo. Tanto é que essas discussões estão acontecendo na COPPA. A próxima COPPA vai ser aqui no Brasil, na Amazônia, estão acontecendo no G20. E a gente faz parte desse movimento global. E quem desenvolveu? Eu acredito que no Maranhão tem uma associação de desenvolvedores de games. Não é isso? Nós temos a Amagames no Maranhão, só que no processo de desenvolvimento houveram participações do time. A gente contratou freelancers que compuseram o time ao longo do processo. O nosso jogo já está completamente desenvolvido, mas ainda não foi lançado. A gente esperou estrategicamente esse momento aqui de estar com vocês para poder fazer nosso lançamento posterior a isso. E o game, ele tem um potencial educativo e, por estratégia, o nosso público principal são as escolas. E por que o potencial das escolas é tão importante? Na validação, a gente conversou com educadores, com alunos, além de gamers em geral, e os professores falaram sobre as necessidades. E foi aí que nós trouxemos as nossas principais diferenciais, as nossas ferramentas. Exatamente. Essas ferramentas, elas são poderosíssimas para um professor, um gestor, porque dentro do game a gente não pensa só na experiência desse jogador que é curioso, que quer conhecer a Amazônia, mas a gente pensa também nesse professor. A gente traz um dashboard que faz com que o jogo seja totalmente personalizável. Então, os professores podem dar uma aula e personalizar, mudar as perguntas do quiz e colocar o que eles estão dando em sala de aula. Isso que faz com que a ferramenta seja extremamente ativa no ano letivo de uma escola, por exemplo. A gente tem um ranking para fazer aquela competitividade saudável entre os alunos e a gente consegue fazer isso de diversas outras maneiras, além dos relatórios e métricas que os professores recebem. Professores, gestores, pais ou responsáveis. Como esse jogo será monetizado? Então, a gente monetiza por recorrência mensal. Então, já por se tratar de escolas, os 12 meses a gente cumpre com ficar dentro desse ano letivo. As escolas foram uma estratégia que a gente escolheu, porque o ticket médio dela é mais alto. Então, é R$ 10 mil por escola o nosso ticket médio. Por mês ou por ano? É, por mês. 120. E o tempo de vida desse cliente é de um ano. A gente pretende alcançar 266 escolas. E essas 266 escolas gerariam para a gente, por mês, mais de R$ 2.600.000. Você não acha que está... A gente consegue ver o jogo? Consegue, sim. Consegue. Tem um... Tá, está disponível. A gente deixou um tablet e um celular para que vocês possam navegar de forma imersiva e eu quero também te ouvir, sem exato. Por que 266 e não 20 no primeiro ano? Vocês não acham agressivo demais 266 escolas? Porque essa estratégia que pode parecer, de fato, agressiva no começo, mas justamente pela escalabilidade do game, ele permite que a gente acesse essas escolas. E, inclusive, a gente tem uma estratégia chamada apadrinhamento, que ela funciona com as empresas, grandes empresas, que querem investir em SG, através de leis de incentivo. Elas apadrinham escolas. Então, o ticket médio dessas empresas, que são os padrinhos, é R$ 150.000. A gente já tem quatro na nossa watchlist. Estratégia comercial para a GOV é uma. Estratégia comercial para particular é outra. Isso. Eu acho que isso é fundamental para vocês entenderem que, por mais que vocês tenham um propósito, um projeto que eu acho excepcional como propósito, isso tem que ficar muito certo para vocês. Por quê? Porque é muito fácil começar como propósito, mas também é muito fácil desistir por falta de incentivos. E me tira uma dúvida. Eu estou jogando aqui. São quantas fases? Cinco fases. Cinco locais reais da Amazônia. Você conseguiu passar? É, eu estou tentando. Porque eu não saí do lugar. Eu também não. Eu estou girando. Eu posso estar errada aqui, porque eu não sou muito gamer, não. Mas tem uma coisa aqui que eu vi no fundo, que tem uma cobra. Isso. Essa cobra tem a ver com São Luísa, a lenda também? Ou com outras coisas da Amazônia? Fala dos personagens. Legal. Ótima pergunta, Monique. Até me arrepio aqui para falar disso, porque é quando a gente traz justamente o nosso propósito. Essa cobra que você está falando é a Boiaçu. Ela é o espírito da natureza que serpenteou os rios do Amazonas e que deu vida a ele. E que a gente conta a história da Ibiassi, uma jovem essa pintada que estava no seu território e o território foi invadido pela Xauara. A Xauara é a doença da ganância que está destruindo a Amazônia. Eu fiz uma publicação hoje. Sério? Sobre a diferença entre ambição e ganância. Olha só. Ambição é você querer mais. Ganância é você querer tirar. Mesmo que você não veja. Eu senti que é um sinal. Exatamente. Eu também senti. Eu também senti. Eu acho que quando a Monique faz esse tipo de comentário, você deveria assim, ó... Não, não é de uma coisa sinal. Uma coisa evidência. Calma, estou dando uma mentoria. Deixa. Vem, Monique. Calma, Monique. Deixa eu conversar com os meus amigos aqui. Não é? Não, ó. Quando isso surge, entendeu? É, bateu. Ó, só olha para mim aqui, tá bom? Pronto. Eu vou dar o feedback aqui para vocês. Fora o core do negócio, que é a ideia propriamente dita, todo o resto está muito cru e aí gerando muitas incertezas sobre se esse negócio vai dar tração ou não. Então, por essa razão, estou fora e desejo bastante sucesso a vocês. Obrigada. Obrigada. É fato que esses 800 mil vão ser usados logo no primeiro ano e imediatamente se faz necessária uma nova rodada dentro dessa startup. Eu não consigo quantificar se a próxima rodada vai ter downgrade, se vai cair o valuation ou se vai multiplicar por 10 vezes. É futurologia pura. Bola de cristal. Então, por esse motivo, eu estou fora. Gosto do propósito, mas o momento que vocês estão é que essa falta de estratégia comercial para mim, eu desejo muito sucesso para vocês, mas eu estou fora. Por que eu deveria investir em vocês, gente? Porque assim, é um mercado competitivo, eu entendo o propósito, mas isso não é suficiente para mim. Vocês não lançaram isso antes. A gente não lançou porque a gente não tinha. A gente estava construindo. Aí surgiu a possibilidade de a gente participar do Shark Tank. A gente pensou, por que lançar antes do Shark Tank? Se a gente pode oferecer para eles um valor pré-mano. É uma oportunidade para a gente. Para vocês, exatamente. Nossa, vocês são muito bonzinhos. Rapaz, gente. Muito bonzinhos. Uma excelente oportunidade. Se a gente tão queno, com só uma fase, a gente conseguiu impactar o Nordeste e o Brasil inteiro. Então, imagina agora com o Monique dentro do nosso time, uma pessoa muito conhecida. Nordestina. Nordestina. Tenho certeza. Monique, eu acho que eles estavam te chamecando aqui. Estou fazendo uma de louca aqui. Não, vai ser que é, então. É independente disso, né? Eu nem vou me manifestar depois dessa. Não, quer dizer mais. Eu tenho uma proposta, vai, gente. Eu tenho uma proposta. Se quiser ouvir ou continuar convencendo os outros, é com vocês. Queremos ouvir. Eita. É. Vamos ouvir. Vamos ouvir essa proposta. Gente, porque pra gente, vocês estão vendo aqui, é um time majoritariamente feminino. E pra gente ter mais mulheres e mulheres fortes como vocês, com certeza, dariam todo o diferencial. A gente não saiu lá do Nordeste, lá de São Luís do Maranhão. A primeira startup do Maranhão está aqui. Olha, você está falando assim, tão empolgado que a Cláudia até está se virando aqui na cadeira. O Semenzato já começou a se mexer. Até o Sérgio ali, ó. 800 mil por 35% é a minha proposta. Quando vocês já têm uma proposta, eu estou fora. A gente pode conversar com o nosso consultor sobre a sua proposta. Vai lá, só não demora muito. Não, demora não. Olha a IBC aqui, a onça aqui saindo. O que você está investindo? Pensando em rede de escolas, eu tenho. UX, mudança, desenvolvedor pra games, tenho também. Sinto que eles são flexíveis. Claro que tem, pensando no quarteto, tem uma ali que eu senti um pouco menos. Just Monique, are asking 35% for the same price. 35%? Vamos ver se eu vou ter dor de cabeça. Ou não também, né? Vai que eles voltam e falam, então, 35% é muito. A gente veio pra cá com esse valor muito fechado, né? O percentual de 10%. E a gente não colocou um percentual pra negociação. A gente já está pensando na próxima rodada, do qual a gente realmente precisa do percentual. Quanto que tu conseguiria diminuir dessa aposentagem de 35%? 30%? 25%? Bora. Ai, gente, bora? Não. Ah, que palhaçada. Maravilhosa, bem-vinda. Parabéns. Obrigado. Vamos trabalhar agora. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Fiz muito bem não ceder nada. Você não tinha que ceder nada. Não, é? Nada. É um altíssimo risco. Não tem por que ceder, não. Acho que de todos, assim, eu achei bem arriscado mesmo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e fazer o seu comentário, viu? Valeu. Não deixe de se inscrever aqui no canal.